À medida que o sol nasce sobre a cidade capital da Guiana, uma transformação está acontecendo que poucos poderiam ter previsto. Entre as antigas ruas coloniais e as catedrais de madeira desmoronadas, os primeiros sinais de um incrível boom econômico podem ser vistos. As ruas, antes adormecidas, agora estão cheias de atividade, enquanto os sons de construção e máquinas pesadas preenchem o ar. Cidadãos antes desempregados ocupam freneticamente os canteiros de obras ou correm pela cidade dirigindo táxis. Guindastes pairam sobre os novos portos construídos que são imediatamente invadidos por navios. Grandiosos planos de infraestrutura foram colocados em movimento, incluindo gigantescas usinas elétricas a gás e hidroelétricas, extensas rodovias que se conectam com as regiões remotas e países vizinhos, e um novo porto de águas profundas para atender à insaciável demanda mundial. Aumentos dramáticos no financiamento esperam remodelar os sistemas de saúde e educação, tornando-os os melhores da região, enquanto centenas de milhares são projetados para serem retirados da pobreza em apenas alguns anos. No entanto, nesse ponto, a Guiana já era uma colônia do Império Britânico, e logo após, em 1838, a abolição da escravidão em todas as suas colônias causou uma grande perturbação na indústria do açúcar dominada por escravos, que nesse ponto representava uma grande parte da economia da Guiana. Frente à extinção iminente de sua indústria, os proprietários de plantações da Guiana começaram a procurar outros lugares para preencher sua nova escassez de mão de obra. Como o trabalho brutal e implacável não era muito atraente para a maioria dos trabalhadores, eles se voltaram para empregar servos contratados de outras colônias britânicas, a maioria dos quais acabou sendo da Índia. Esses servos seriam contratados para trabalhar por cinco anos em troca de comida, moradia e uma passagem de ida para a colônia. A partir do fim da escravidão até 1917, quase um quarto de milhão de servos contratados indianos foram levados para a Guiana Britânica. É por isso que hoje a Guiana é largamente dividida pelos dois grupos étnicos dominantes, os indoguianeses, que ainda trabalham desproporcionalmente na agricultura nas regiões rurais e os afro-guianenses, que compõem a maioria da população urbana da nação. À medida que o século XX começava, a Guiana começaria a explorar um novo recurso. Enquanto o mundo começava a explorar as muitas utilidades do alumínio, a mina que o produzia, a bauxita, foi encontrada em quantidades abundantes na Guiana. Na verdade, a Guiana é tão rica em bauxita que na década de 1960, apesar de ser uma nação relativamente pequena, se tornou o quarto maior produtor mundial. No entanto, sua contínua sobredependência de exportações de recursos brutos combinada com seu status de colônia significava que a Guiana era largamente relegada a ter sua vasta riqueza de recursos explorada, sem ver qualquer melhoria significativa na qualidade de vida. Mas à medida que o mundo entrou em uma nova era de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas da Guiana esperavam que finalmente pudessem tomar o destino em suas próprias mãos. Em 1953, na Guiana, foi concedido o sufragio universal para adultos. No entanto, com a eleição de Chedi Jagan, que era amplamente visto como muito pró-comunista, os britânicos suspenderam temporariamente a Constituição e enviaram tropas. Ao mesmo tempo, o partido Jagan, o PPP, se dividiu ao longo das linhas étnicas com Forbes Brumann, se tornando o líder do PNC, dominado por afroguianenses. Isso incitou um significativo número de distúrbios étnicos violentos que ainda mais polarizaram a população da nação. E, como você poderia ter suspeitado, coincidindo com a Guerra Fria, os Estados Unidos deram suporte ao PNC, visto como menos comunista e em combinação com uma eleição menos justa. Forbes Brumann chegou ao poder e levou a Guiana à independência em 1966. No entanto, à medida que a Guiana ganhava independência política, ela estava longe de ser economicamente independente. As decisões econômicas mais significativas continuavam a ser tomadas por aqueles em outros países, já que uma grande porcentagem da economia era de propriedade de grandes empresas estrangeiras. Uma empresa, por exemplo, a britânica Booker McConnell, controlava 85% da produção de açúcar da nação, que representava um terço da economia, 13% de toda sua força de trabalho e absorvia quase 40% dos ganhos de divisas da Guiana. E não era apenas o açúcar. Apenas duas empresas estrangeiras de mineração de bauxita americana e canadense arrecadavam mais 45% dos ganhos de exportação da nação. Muitos goianenses argumentaram que essas empresas não apenas exploravam os recursos da nação, mas estavam ativamente impedindo o desenvolvimento da nação devido à sua influência predominante sobre a economia. Apesar do que os Estados Unidos e o Reino Unido esperavam, Forbes Brunen concordou e em 1970 proclamou a Guiana como uma república cooperativa socialista. O que isso significava é que o governo exigiria pelo menos 51% de propriedade em qualquer empreendimento comercial. Na teoria, isso limitaria a dominação estrangeira da economia, mas ainda deixaria espaço para a necessária experiência técnica estrangeira, experiência gerencial e investimento requerido. Na prática, as empresas estrangeiras zombaram da ideia de propriedade compartilhada e se recusaram a ceder às exigências. Ao longo da década seguinte, o governo então nacionalizou todas as principais empresas de propriedade estrangeira, eventualmente tendo controle direto sobre 80% da economia. Inicialmente, parecia que esses esforços haviam dado certo. Os preços globais elevados de açúcar e bauxita permitiram que o governo aumentasse o gasto, o que resultou em um crescimento econômico elevado. No entanto, no início dos anos 80, os preços favoráveis de commodities que sustentavam a economia da Guiana declinaram bruscamente. Apesar disso, o governo continuou a aumentar o gasto, optando por contrair dívida internacional para financiar sua agenda. Não só a economia contraiu como resultado dos preços em declínio para suas principais exportações, mas como o governo havia nacionalizado as principais corporações, eles perderam crucialmente os times de gerenciamento estrangeiros habilitados e o suprimento constante de investimento necessários para manter as principais indústrias. Como resultado, a produtividade caiu drasticamente. Tudo desde bauxita, açúcar e produção de arroz diminuiu significativamente, o que representava a maioria da economia e ganhos de moeda estrangeira. Em vez de abordar as questões fundamentais, o governo contraiu mais dívida e optou por colocar controles rigorosos sobre o fluxo de moeda para evitar uma crise financeira. As condições pioraram tão rapidamente que entre 1976 e 1981, 72 mil ou um décimo de toda a população da Guiana deixou o país. E enquanto o governo continuou a contrair dívida, eventualmente chegando a mais de seis vezes o PIB, o dinheiro foi desviado de investimentos produtivos como infraestrutura, saúde e educação, piorando ainda mais as condições de vida da nação e tornando a perspectiva de pagar suas dívidas no futuro impossível. No final dos anos 80, diante da falência iminente e da enorme pressão internacional e doméstica, o governo da Guiana implementou um ambicioso programa de recuperação econômica, que desmantelou a economia socialista, rompeu seu alto imposto isolamento de décadas e eventualmente privatizou grandes partes da economia estatal. Junto com medidas de austeridade apoiadas pelo FMI, o país evitou uma catástrofe. Ao mesmo tempo, em 1992, as eleições consideradas justas por observadores internacionais viram o indo-guianense Shedi Jagan chegar ao poder, que ao contrário de algumas décadas antes, agora era a favor da democratização e da reforma econômica. No entanto, o evento mais crítico que permitiu que essas reformas acontecessem foi a morte de Forbes Burnham, que por décadas governou com um poder quase absoluto e se recusou a admitir os erros da sua república cooperativa, permitindo que a situação saísse do controle. Embora, na sequência das reformas, a Guiana tenha retornado a um crescimento modesto e a situação econômica direta tenha se estabilizado, o que se seguiu foi longe de ser ideal. O governo indo-guianense e seu governo, de 23 anos, foram envolvidos em nepotismo e corrupção, e permitiram que o contrabando e o crime organizado se enraizassem. Uma falta contínua de oportunidade significou que 80% dos trabalhadores habilitados migraram. Uma dependência ainda excessiva da exportação de recursos brutos limitou o desenvolvimento, enquanto a infraestrutura, educação e saúde continuaram a ser negligenciadas. E para piorar, as políticas amargas e polarizadas étnica continuou a piorar, minando a estabilidade e eficácia de todo o sistema em si. Na metade dos anos 2010, a Guiana era a terceira nação mais pobre da América do Sul. 40% da população vivia na pobreza e agora tinha a taxa de suicídio mais alta do mundo. Parecia que havia muitos obstáculos no caminho da Guiana para melhorias substanciais, deixando seu cidadão sofrendo ou se mudando. Em 2015, uma descoberta foi feita que mudou para sempre o destino da Guiana. Após 80 anos de especulação e 7 anos de perfuração exploratória, a ExxonMobil descobriu um verdadeiro oceano de petróleo debaixo da plataforma continental da Guiana. De fato, tanto foi descoberto na região que representa dois terços das descobertas mundiais de petróleo nos últimos sete anos. Em um curto período de tempo, a Guiana passou de reservas estimadas de zero para 11,2 bilhões de barris, o que hoje é avaliado em quase um trilhão de dólares. A extração começou somente em 2019, mas até 2027, a Guiana é projetada para produzir mais de um milhão de barris por dia, tornando-a a maior produtora de petróleo do mundo em termos per capita, superando as produções da Arábia Saudita, Noruega, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Conforme os investimentos estrangeiros continuam a fluir e a produção de petróleo aumenta, a economia da Guiana está e já começou a crescer. Desde que a produção começou, a Guiana tem visto taxas de crescimento de 43,5%, 57,8% longe do crescimento mais rápido de qualquer outra nação nos últimos três anos. E agora é possível que até em 2027 a Guiana tenha um PIB per capita de 35 mil dólares, o que a colocaria no mesmo patamar da Itália. Além disso, o governo da Guiana está recebendo até 10 bilhões de dólares por ano em receita de petróleo, o que para a referência é o dobro do total da produção econômica da Guiana em 2019. E por algumas estimativas, a receita total que o governo receberá até 2035 é de 157 bilhões de dólares, o que é quase 200 mil dólares por cidadão. Essa quantidade absurda de dinheiro teoricamente poderia resolver todos os problemas econômicos da Guiana, e muitos residentes esperam por essa possibilidade, especialmente diante da severa dificuldade que tiveram que enfrentar nas últimas cinco décadas. No entanto, outros temem que o dinheiro nunca chegue às pessoas comuns, ou pior ainda, que a nação realmente desmorone de tanta riqueza tão rapidamente. De fato, uma rápida olhada na vizinha Venezuela mostra como o petróleo pode ser desastroso para uma nação. Isso é chamado de maldição dos recursos, que já foi amplamente discutido aqui no canal. Mas, resumidamente, quando nações, especialmente as pobres ou em desenvolvimento, começam a explorar um recurso que gera uma grande quantidade de receita rapidamente, algumas consequências negativas costumam começar a se acumular. A primeira é que a moeda local começa a experimentar um aumento dramático na demanda, o que inflaciona a taxa de câmbio. Isso torna as importações muito mais baratas e as exportações muito menos competitivas no cenário global. Isso tem consequências desastrosas para as indústrias e empresas locais, que não lidam diretamente com o recurso em questão. Conforme essas indústrias domésticas ficam sem dinheiro e a produção aumenta, a economia se torna cada vez mais dependente de um único recurso. O governo, frequentemente buscando ganhar legitimidade, continua cedendo à pressão pública para gastar dinheiro, hoje em detrimento do amanhã. No entanto, quando os preços eventualmente caem, toda a economia é jogada em caos. O pior de tudo é que a maldição dos recursos quase sempre corrompe governos fracos, que começam a se enriquecer às custas dos cidadãos da nação. Com tanto dinheiro, é fácil para os líderes políticos se distanciarem dos problemas reais e das necessidades da população, e se concentrar apenas em manter seu próprio poder e a riqueza. Além disso, a riqueza repentina pode causar tensão entre diferentes grupos étnicos ou regionais, e pode até mesmo incentivar a violência e a instabilidade política. Por isso, é importante que o governo da Guiana esteja preparado para lidar com esses desafios e garantir que a riqueza do petróleo beneficie toda a população e não apenas uma pequena elite. Mas, talvez a ação mais importante que a Guiana tomou para alcançar uma maior produtividade seja seu investimento em grandes novos projetos de energia, que incluem usinas hidrelétricas, fazendas solares e, mais crítico ainda, uma usina térmica a gás de 300 megawatts, combinado com um novo oleoduto. A Guiana será capaz de utilizar sua própria produção de petróleo para reduzir significativamente os preços de energia, e isso tornará mais viável seu objetivo de mudar para a fabricação com valor agregado, o que, por sua vez, trará mais receita e melhores empregos. Também houve avanços na transformação da Guiana em uma economia de serviços especializada em centros de atendimento e TI, algo em que ela tem uma vantagem-chave, já que é a única nação sul-americana de língua inglesa. No entanto, a ação mais crítica que a Guiana tomou para evitar se tornar outra Venezuela foi a criação de um fundo soberano com regras rígidas sobre a poupança e gastos. Este fundo de investimento massivo, no qual todas as receitas governamentais de petróleo serão colocadas, tem barreiras rígidas que regulam o quanto de dinheiro pode ser usado a cada ano. Teoricamente, ele foi criado para evitar que a economia seja inundada com muito dinheiro rapidamente, o que significa que a taxa de câmbio não deve inflar exageradamente, o que facilita o crescimento e diversificação do resto da economia. No entanto, todos esses esforços, se forem bem-sucedidos, provavelmente farão com que a Guiana se torne uma nação muito próspera em poucos anos. No entanto, tudo isso depende da capacidade das instituições políticas da Guiana de permanecerem intactas. Infelizmente, o governo e a política da Guiana têm histórico de corrupção e ineficiência, e o fato de ser largamente polarizado étnica apenas torna-o menos estável. Isso, provavelmente, levará à tomada de políticas econômicas insensatas para agradar os votos, incluindo, mas não se limitando, ao financiamento de plantações de açúcar, estatal dinheiro drenador para atrair mais votos indo-guianenses. O que já aconteceu várias vezes sob o atual presidente, Irfan Ali, e os observadores externos temem que a relativa falta de transparência do fundo de riqueza possa fornecer uma cobertura para utilizações menos ideais do dinheiro do petróleo. Enquanto isso, se combinado com instituições relativamente fracas, direitos de propriedade e cumprimento de contratos legais, os investimentos estrangeiros em setores além de mineração e petróleo provavelmente permanecerão contidos. Também não ajuda que a Guiana esteja em uma corrida contra o tempo para aproveitar sua sorte no petróleo. Por algumas estimativas, o consumo global máximo de petróleo acontecerá em menos de uma década, o que significaria uma significativa diminuição do potencial de receita para a Guiana. Portanto, a Guiana precisa extrair o máximo de petróleo possível o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que diversifica sua economia e investe em sua população, enquanto ao mesmo tempo garante que suas instituições não sejam tentadas a se tornarem gananciosas com um montante de dinheiro que já começou a fluir para o país. Até agora, parece estar fazendo as coisas certas, mas ainda é cedo para dizer que a história não tem sido gentil com nações em circunstâncias semelhantes. Em uma década, a Guiana poderá se parecer mais com a Noruega ou a Venezuela, ambas as quais já possuem vídeos aqui no canal, se você estiver interessado.